Luciano Huck ama ou odeia pobres? Partiu abraçar pobre. Elias. Arroba DF Porto. Foi aqui que eu encontrei o primeiro pobre que eu levei pro meu programa. Domingão 1 e 29. Luciano Huck. C maiúsculo. Sinal menor que 162. Online. Olá pobre mundo você quer vir se humilha no meu programa pra ganhar dinheiro. 1 e 28. Esse pobre é pra mim? Eu gostei muito de você e quero te ajudar Josivaldo. Mas só depois que você se equilibrar nesse slacline exclusivo do Itaú com um ovo na boca, vestido de paquita, segurando uma bandeja cheia de taças, sem deixar cair nada. Maestro Billy soma a caixa. Humilhar o pobre pra fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Ajudar o pobre sem ganhar nada em troca. Luciano Huck. Luciano Huck inventou moda pra poder colocar esse plástico no meio quando os pobres vêm abraçar ele. Era. Caio rei de ouro, cai o rei de ouro, cai o rei de pau, cai não fica nada. Caio rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de pau, cai não fica nada. Caio rei de espada, cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de pau, cai não fica nada. Caio rei de espada, cai o rei de espada, cai o rei de espada, cai o rei de espada. Jair Bolsonaro cometeu crimes em série enquanto esteve na presidência do Brasil, crimes muito graves. Unição e sabotagem na crise do Covid-19, demora para a compra de vacinas, agora falsificação, falsificação da sua carteira de vacinação, descaso com a tragédia do povo Yanomami, suspeita de apropriação, indevida de joias, gravíssimo ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, enfim, à democracia. Bolsonaro impune, é um risco grande à democracia. Se você entrar agora no site tanahoradojair.org, você vai encontrar uma petição que será entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Está na hora de Bolsonaro pagar pelos crimes que ele cometeu. Ontem que ele é um vingador. O ministro Flávio Dino disse ontem que ele é um vingador. Flávio Dino foi o autor da emenda que permitiu TS a caçar mandato de Dalagnol com base na lei da ficha limpa. Pois é, é da minha autoria, quando deputado federal, a emenda que em 2010 determinou a aplicação da lei da ficha limpa a magistrados e membros do Ministério Público. Mas juro que não viajo no tempo, antes de que disso me acusem. Preços do gás, gasolina e diesel não cairão na Bahia. A Acelen, que comprou a refinaria Landufo Alves, afirmou que não seguirá política de preços da Petrobras. O grupo Mubadala comprou a RLN por metade de seu valor de mercado e deu joias como propina. A caçação do mandato de Dalagnol abalou o meu ateísmo. Tô começando a achar que Deus existe. A danação de Dalagnol. Alu é do inferno. Gostaria de saber se dá para anular esse contrato. Teó com um probleminha aqui. Em 2016. Vem de mim a uma pro diabo para prender um inocente por razões políticas. Biblia. Dissonancia cognitiva. A PL das fake news vai combater as fake news. J. Camelo. Eis isso for uma fake news? É nem sempre a unanimidade é burra, confere. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Lembra aquela mesa cheia de criminosos. Tem jornalista passando pano para o ex-procurador Deltan e o corrupto que roubou 3.000 reais. Alegando que ele teve 300k votos e não foi respeitada a vontade popular na caçação, mas esqueceram que apoiaram o golpe de uma presidenta honesta que teve 54 milhões de eleitores. Ai, precisa copiar não. Só pediu o projeto. Atenção, estou vendendo a esses seguintes itens. Boné da Lagnol 2022, fecha Lava Jato contra a corrupção, camiseta Moro Bloco. O DVD, o mecanismo, 2 temporadas. Livro Lava Jato de Vladimir Neto. Vendo por qualquer quantia. Aceito trocas. Pode ser de graça também. Frete grátis? Sérgio Moro. O Homem, o Juiz e o Brasil. Acima de R$ 39,00 frete grátis. 1.3. Indicado livro Sérgio Moro, o Homem, o Juiz e o Brasil. Luiz Carpino. R$ 14,18. Nenhuma avaliação ainda. Zero. Zero. Vendido. Frete grátis com cupom. Compre agora. Conversar agora. Adicionar ao carrinho. Sope.com.br. Privado. Produtos encalhados no estoque. Stranded products in stock. Brasil é agro. E patriota. Ordem progress. Ai, democracia. Por sua causa a gente tem que conviver com uma fascista que usa coroa funerária na cabeça e fingir costume, né? 10 mil hectares de terra pra um família. Normal. Trabalharam pra ter. Milhares de famílias invadindo 10 mil hectares de terra, improdutiva, absurdo. Ela fez o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente assumir a presidência da república. A gasolina baixou. Meu Deus! O gás de cozinha vai ser menos do que cem reais. Meu Deus, irmã Mônica! Muitos menos de cem reais. Então foi pra isso que você fez o L. Foi pra isso que eu fiz o L. Que eu orei pro meu presidente voltar pro poder. Olha aí, ó. A gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Muito bem, gente. Tá aí a irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infeliz... É o reflexo da ignorância. É o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro. Nem ela e nem a voz off. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, dar espaço pra esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dar voz pra... Não, Antônia, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Vídeo, comemore... Este é o meu reino. É o meu campo de batalha. Isto é o que eu vivo e respiro. Você acha que pode me superar? Peça novamente. Eu adoro isso. Isso é minha vida. Você acha que pode me parar? Sem chance. Eu estou pronto para a guerra. Sem tempos. Sem limites. Covardes nunca começam. Fracos nunca terminam. E fortes nunca desistem. No Peru, o presidente de esquerda tentou dissolver o Congresso e foi preso. No Equador, o presidente de direita dissolveu o Congresso e está sendo elogiado na Europa liberal fascista. Eu sou uma máquina. É difícil quando o seu esforço é alto. A sua recompensa é baixa. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir. Quando você desistir, você nunca saberá o qual excelente você poderia ser. Eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para a guerra. O que é importante para você? Que sonhos você tem? O que você está esperando? Antes de chegar a esse último suspiro. Hoje pode ser o dia. O dia para fazer uma mudança.